Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista e nesse vídeo eu vou te contar o que eu conversei com as fontes hoje, fontes importantes em relação aos direitos de transmissão de TV do Corinthians, com quem o timão vai fechar, já tem um favorito ou favorita, vou te falar qual é, e também o prazo para fechar tudo isso agora e você vai se surpreender. Vamos também falar ainda sobre a questão da Neoquímica Arena, o Corinthians já tem proposta já para fazer a Caixa Econômica Federal, tributos a pagar, enfim, vou te falar o que pode estar acontecendo entre Corinthians e Caixa Econômica Federal e também o que o Corinthians deve em relação a tributos. Vamos ainda falar neste blend de informações que Coronado e Fausto Vera podem reforçar o Corinthians, mas calma aí, vou te explicar na temperatura certa o retorno desses atletas. e tem Gabigol, meu amigo, Gabigol, isso mesmo, suspenso por dois anos no futebol por tentativa de fraude em exame antidope, meu amigo, tudo isso agora para você nesse blend de informações. E aí explica porque o Corinthians deu uma recuada, vem tomar um café comigo e deixa o seu like, mete o dedo no like aí, vem tomar um café. Esse blend de informações ele tem o apoio da nossa querida Demiardins Premium, simplesmente a fonte do jeans no Brasil, você que é tacadista, você que é vendedor, revendedor, logista, você tem que entrar em contato com a Demiardins Premium porque eles tem o melhor jeans do Brasil e aliás é a fonte do jeans, então você vai direto na fonte. Desde 1970 eles estão fabricando jeans no Brasil, meu amigo, então você vai direto na fonte para você ter aquele lucro maravilhoso, tá? Entre em contato com o pessoal da Demiardins Premium para você vender o melhor jeans do Brasil, tá? É bom lembrar que a gente tem também aqui o Rei do Café, onde você encontra um dos melhores cafés do Brasil, estou sempre aqui, ó, tomando o melhor café do Brasil no Rei do Café, tá? Loja reidocafé.com.br, tem cápsula, tem café gourmet, tem especiais, tem os tradicionais que são os mais baratos, já arrebentam com qualquer um que está no mercado e tem os 10% que vai te ajudar no frete, para você nunca mais tomar café ruim, é caminho sem volta, tá? Para você ter o verdadeiro cafezão. Deixa o likezão, lembrando que estamos rumo a 200k e vamos falar muito do Coringão nesse vídeo aqui, tá? Vamos começar primeiro pelos possíveis reforços do Corinthians, tá? O Fausto Vera e o nosso querido Coronado, né, o Coronhada, que vocês gostam de falar, treinaram com o elenco hoje, tá? Inclusive o Corinthians soltou uma nota oficial explicando isso, tá? Que os meio-campistas Fausto Vera e Igor Coronado treinaram com o grupo após se recuperarem, respectivamente, de dores no pé e uma lesão muscular, tá? Lesão muscular o Coronado, dores no pé o Fausto Vera. O lateral esquerdo, Diego Palacios, segue em transição por conta de uma artroscopia, né, da qual ele foi submetido, participou, né, no joelho, né, Participou do aquecimento com o grupo e em seguida fez trabalhos físicos com bola, sob a supervisão da preparação física, né, porque ele estava sob a supervisão da fisioterapia, já está da preparação física, já está treinando no gramado, Mas participou somente, tá? Somente do aquecimento. O Coronado e o Fausto Vera fizeram trabalhos mais leves. Eu conversei com algumas fontes dentro do Corinthians, duas, aliás, que me falaram o seguinte, Eu acho que ainda eles não vão estar prontos pra esse amistoso agora, mas tem tudo aí pra ficarem à disposição, tem tudo não, né, mas tem chance pra ficarem à disposição do jogo contra o Racing do Uruguai. Partida que acontece no dia 2 de abril, às 21h30, no Estádio Centenário em Montevideo, eu já estive lá, um estádio muito, muito legal. Enfim, e o Timão faz a sua estreia na Copa Sul-Americana, tá? Pra essa partida, né, que a gente vai ter no Corinthians, né, o amistoso que ocorre em Cascavel contra o Londrina, no Paraná, né, no estádio Jaci Miguel Escanagata, tá? Esse é o estádio, o jogo acontece às 20h, tá, dessa quarta-feira, vai ter pré-jogo, pós-jogo aqui no canal Café do Setorista e vai ser transmitido pela ESPN. E o pós-jogo, claro, aqui, Café do Intervalo comigo, e você pode acompanhar tudo aqui. Pra esse jogo, eu acho que é difícil esses jogadores estarem à disposição. Aliás, uma fonte me disse que o nosso querido Antônio Oliveira deve ir mesmo com o Breno Bidon. Então a gente vai ter um Corinthians aí com os jogadores que voltam das suas seleções, caso do Félix Torres no Equador e Romero Paraguai. A gente vai ter um Corinthians com o Cássio no gol, Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo, Raniel entre as linhas, depois uma outra linha de quatro com o Yuri Alberto aqui na direita, o nosso querido Garro, o Bidon e o Wesley, lá na frente o Pedro Raul. Deve ser esse o time, mesmo aí com essa informação do Coronado e do Fausto Vera, eu tô passando pra vocês aí que dificilmente, tá, dificilmente eles vão voltar nessa partida. E se voltar também, não voltam pra ficar no banco de reservas, tá bom? Não voltam pra serem titulares e sim pra ficarem no banco de reservas. Comente aqui embaixo. Olha só, tem bastante coisa aí pra gente falar em relação ao Corinthians, tá? Informações importantes aí do Coringão e eu vou passar pra vocês agora em relação ao Gabigol, tá? O Gabigol está dois anos fora do futebol. Será que isso vai se confirmar? Porque cabe recurso, tá? Então, ó, inclusive a manchete, né, em todos os sites, Gabigol é suspenso por dois anos por tentativa de fraude em exame antidoping. Isso aconteceu agora à tarde, o julgamento que teve início na semana passada, tá? Foi concluído nessa segunda. O atacante foi julgado nesta tarde pela Justiça Desportiva Antidopagem em sessão que durou pouco mais de duas horas. A pena começa a valer a partir de abril, tá? Já do próximo mês. Cabe recurso, cabe recurso. O julgamento foi apertado, placar de 5x4 a favor da punição do atacante. Gabigol foi acusado por infração ao artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem que se refere à fraude, à tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controle, tá? O Código prevê suspensão de até quatro anos em caso de condenação. Isso mesmo. A denúncia foi feita no fim de dezembro e a defesa foi enviada no dia 26 de janeiro, ainda dentro do prazo. Contou com o anexo aí de imagens e câmeras lá do CT de treinamento de Ninho do Urubu do Flamengo. Enfim, no último dia 20 foi realizada a primeira sessão do julgamento. Ficou nos cinco horas de julgamento. Hoje, né, terminou tudo isso. Na ocasião, o tribunal resolveu encerrar a sessão e dar continuidade nessa segunda. Hoje foi resolvido aí de forma online. E agora o Gabigol está suspenso por dois anos do futebol. Um dos pontos de defesa do jogador. Lembre-me que o atacante fez o exame de sangue, que é considerado o mais efetivo, tá? Agora, gente, é aguardar, né? É bom lembrar que tem até na matéria do Globo aqui que o Gabigol foi apresentado pela equipe de advogados Bichara Neto, que defendeu o Guerreiro na suspensão por DOPE nos tribunais da FIFA em 2017. Vamos ver se vai conseguir alguma coisa, cabe recurso. E aí a gente vai começar a entender. Algumas respostas começam a surgir, né? Como aquela que eu havia falado para vocês. Lembra que eu falei? Há dez dias, né, a diretoria do Corinthians, o Augusto Melo, havia confirmado em público que tinha interesse no Gabigol. E dez dias não, umas duas semanas já. Faz mais de duas semanas, tá? Faz mais de duas semanas. E ele falou que se fosse por salário, falou para mim e para outros influenciadores lá, que se fosse só por salário, interessaria. Mas há poucos dias, realmente, ele disse que não tinha mais interesse. E aí a gente começa a entender. Acho que o Corinthians já estava informado nos bastidores de algo desse nível, tá? Lembra que eu falei que a gente precisava entender essa explicação? Por que o Corinthians mudou de opinião em cerca de duas semanas em relação ao Gabigol? Tá aí, acho que explicado agora, né? Enfim, vamos aguardar, cabe recurso, Gabigol, meu amigo, dois anos fora do futebol, será? Comenta aqui embaixo, deixa o seu like, e vamos seguir falando mais do Coringão. Olha só, mais informações importantes para vocês do Corinthians. Tem a questão dos direitos de transmissão e a questão da Arena, tá? Vamos lá. Da Neoquímica Arena. Neoquímica Arena houve, né, depois daquele primeiro encontro, tá? Depois daquele primeiro encontro na diretoria do Corinthians, Augusto Melo, Rosalá, enfim, lá em Brasília, né, com o pessoal da Caixa, houve outros encontros, tá? Outros encontros e nenhuma, ainda não há nenhuma previsão de proposta para ser enviada para a Caixa. Eles ainda estão em conversas iniciais e negociações. O que me passaram é que o Corinthians está tentando resolver em Brasília, tá? Hoje a diretoria do Corinthians não confirmou para mim a saída à Brasília, então eles não foram, mas o Corinthians pretende resolver dívidas tributárias. É bom lembrar que as dívidas tributárias do Corinthians, elas estão avaliadas em cerca de 500 milhões, mas foram divididas em 20 anos no Profute, tá? Então a gente não sabe se o que o Corinthians vai fazer agora em relação a essas dívidas tributárias, enfim, se vai ter algum outro tipo aí, né, algum outro tipo de transação tributária, porque existem essas transações tributárias, a gente precisa aguardar, está previsto inclusive na Lei 13.988 de 2020, a gente não sabe se o Corinthians vai entrar em alguma transação tributária, tá? Lembrando que problemas tributários acontecem da seguinte forma, né, a contribuição da Previdência sobre folha de pagamento de jogadores, né, valor de arrecadação, né, que o Corinthians é mandante, tem que arrecadar 5%, né, sobre o total, tem que recolher 5% do total da arrecadação da bilheteria quando é mandante, tá? 5% quando vende de camisas, de patrocínios, enfim, de placas, de tudo, né, que o Corinthians vende no mês. Enfim, acabam enrolando, não vão pagando, e aí fica uma dívida tributária e ela vai crescendo. Então o Corinthians também está, enfim, visando uma negociação em relação às suas dívidas tributárias para que isso realmente seja resolvido, tá? Já que o Corinthians deve uma boa grana em questão de dívida tributária. Em relação à Neoquímica Arena, tá? Ainda não foi enviada nenhuma proposta, mas já ocorreram mais duas ou três reuniões entre Corinthians e Caixa e pouca gente ficou sabendo. Mas nada ainda, nada ainda de proposta, tá? Agora vamos lá, em relação a direitos de transmissão. Conversei com uma fonte hoje, porque estão falando que o Corinthians já fechou com a Globo, tá? Me falaram que não é verdade. O Corinthians tem, vou dar o prazo para vocês, até semana que vem para fechar, tá? Aliás, aqui é uma fonte, abre aspas para mim, é uma fonte importante. Samira, até semana que vem fecharemos, tá? Não posso te passar, existe mais um interessado, fora a Brax e a Globo, mas não podemos passar ainda quem é. Existe um interessado misterioso, que ninguém deu ainda, que também fez proposta para o Corinthians. Quando a gente tem outras propostas, além daquela da Liga Forte, que já pulou fora, da Brax e da Globo, tá? E agora vem... Agora vem uma informação importante, que vai de encontro, não ao encontro, vai de encontro ao que estão falando por aí, quando a gente já fechou com a Globo. A proposta melhor até o momento é a da Brax. A Brax até aqui é a melhor. Não quer dizer que vai fechar com a Brax, mas hoje a favorita é a Brax, não é a Globo, tá? E a fonte ainda me diz, a Globo não chegou nesse valor que a Brax chegou, que foi o valor que eu coloquei aqui para eles, de 240 milhões, mais bonificações. A Globo chegou perto, até 240 milhões, mas a Brax tem as bonificações que deixam o acordo melhor para o Corinthians, tá? A proposta é melhor. Então, resumindo, o Corinthians tem uma proposta, né, de um terceiro aí que ninguém sabe quem é ainda, tá? Que pode acabar surpreendendo. E o Corinthians tem a proposta da Brax, que é considerada a melhor e a da Globo. Só que a da Brax é a favorita hoje. E até semana que vem o Corinthians deve fechar. Então, até semana que vem, uma solução. Agora, a Globo vai ter que cobrir a da Brax se quiser ficar, realmente, né, se quiser fechar com o Corinthians. Então, a informação para vocês aí na temperatura certa é essa, meus amigos, tá? A Brax ainda é a proposta que mais agrada o Corinthians nesse momento. Não quer dizer que vai fechar. Até semana que vem deve ter uma solução. Comenta aqui embaixo, deixa o seu like, inscreva-se no canal. Chegando a 200k, likezão para me ajudar nesse blend. E eu aguardo vocês no Café da Fiel, 19 horas, tá? Não se esqueçam, agora, todos os dias, almoço com a Fiel, de segunda a sexta, ao meio-dia, tá? Sempre com um convidado especial, aguardo vocês. O Café da Fiel hoje ainda, às 19 horas. Tem o meu Instagram para você me seguir, né? O Instagram está aqui, é para você me seguir. Tem também o nosso canal de WhatsApp, que eu deixo o link para vocês, para você ficar sabendo toda a programação. E mais alguns conteúdos que a gente oferece no canal de WhatsApp. Bora deixar o likezão. Não esqueça que o clube de membros está pegando fogo. Você pode ser membro do Café Especial e estar comigo no WhatsApp, ter aquele contato direto para a gente trocar uma ideia. E discutir também, de vez em quando. Eu quebro o pau com os caras lá, meu irmão. Entendeu? Quebro o pau, quebro o pau. Outro dia vieram falar que o Romero era mais importante no Corinthians do que o Teves. Desculpa, mas eu não acho. Eu acho que se o Teves... Essa é uma discussão para o Café da Fiel. Deixa para lá. Eu acho que o Corinthians não seria campeão de 2005 sem o Teves. Não seria para mim, tá? Mas sem o Romero seria campeão do que foi. Com ele no elenco. Mas essa é uma discussão para o Café da Fiel. Nossa loja. Visite e faça sua compra, tá? Tamo junto. Até mais. Um forte abraço. Deus abençoe. Até o próximo café. Deus nos abençoe. Valeu.